Hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Você fica agora com o Giro do Dia. Pelo menos quatro homens assaltaram a agência dos Correios da cidade de São Gonçalo do Piauí, na madrugada dessa segunda-feira. Os criminosos chegaram no local em um carro Gol Branco e realizaram explosões na agência. Os bandidos, que estavam armados com armas longas tipo escopeta, renderam guarda noturno, arrebentaram cadeados e invadiram os Correios. A PM isolou a agência e o caso será investigado pela Polícia Federal. Os assaltantes fugiram e ainda não foram localizados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu liminar para suspender a execução do mandado de segurança, que impedia a tramitação em regime de urgência da PEC 03-2019, que trata sobre mudanças no regime próprio de Previdência Social do Estado. A decisão foi proferida ainda na segunda-feira, mas só foi publicada hoje. A sessão que discutiria a PEC estava marcada para acontecer ontem e entrava no cronograma de pautas a serem limpas antes do recesso parlamentar de fim de ano. No entanto, no lugar de debates nas comissões e no plenário da Alep, aconteceram protestos. Várias categorias do funcionalismo público estadual se reuniram em frente à Assembleia Legislativa para manifestar contra a tramitação da PEC e o próprio texto da proposta. A Delegacia Regional de Uruçuí, no sul do estado, vai instaurar inquérito para investigar as causas do acidente que matou duas mulheres e deixou mais de 20 feridos na BR-135, próximo ao município de Bertolínia. As vítimas estavam em ônibus da empresa Princesa do Sul, que fazia linha Teresina-Uruçuí e capotou no quilômetro 116 da BR-135, na madrugada desta segunda-feira. Apenas seis das dezoito vítimas permanecem internadas no Hospital Regional Tibério Nunes. Entre elas, um menino de oito anos, filho de Evani Carvalho Ribeiro, de 26, técnica em enfermagem que morreu no acidente.